Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje, várias informações para começar a semana. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. O presidente Jair Bolsonaro promete apresentar esta semana provas de que as eleições presidenciais de 2018 foram fraudadas. Ele garante que venceu ainda no primeiro turno. Mesmo assim, o pleito foi levado para uma decisão em segundo turno. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu dez dias para que o presidente apresente provas de suas afirmações. O Sistema Meio Norte de Comunicação divulgou esta semana uma pesquisa mostrando que o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, lidera a corrida pela sucessão estadual em 2022. Em segundo lugar, está o candidato do governador, Rafael Fonteles, do PT, com uma diferença de aproximadamente 10 pontos percentuais atrás do senador. O terceiro colocado seria o candidato possível do PSDB, Luciano Nunes. Só que o partido ainda não se definiu por uma candidatura própria, no pleito do ano que vem. A propósito do PSDB, o partido pediu uma investigação sobre possível campanha extemporânea praticada pelo pré-candidato petista Rafael Fonteles, atual secretário de Fazenda do Estado. Ele estaria promovendo inaugurações indevidamente em todos os municípios e se reunindo com prefeitos, vereadores e lideranças políticas municipais para tratar sobre eleições utilizando espaços públicos. Rafael Fonteles é indicado pelo governador e afirma-se muito objetivamente que esteja se utilizando da estrutura administrativa pública do Estado para promover o seu próprio nome, com vistas ao pleito de 2022. O partido, o PSDB, já deveria ter feito essa denúncia há muito tempo. Aliás, todos os partidos de oposição já deveriam estar trabalhando nesse sentido, de barrar o uso da máquina na campanha política. Que Rafael Fonteles seja candidato, mas seja candidato por seus próprios meios. O Piauí precisa urgentemente se livrar do governador Wellington Dias do PT. Precisa de um governo que tenha seriedade, compromisso, e sem isso não vai se encontrar nesse século XXI de tantas mudanças e avanços tecnológicos. Vai ficar de maneira permanente à margem de acontecimentos nacionais e internacionais e avanços que ocorrem a todo momento e será um Estado indefinitivo, marginalizado pelo atraso. Tudo por conta da presença prolongada do PT no poder aqui no Piauí. O governador Wellington Dias continua sem explicar os supostos crimes praticados durante a pandemia com recursos recebidos do governo federal. De acordo com investigações da Polícia Federal, ele teria realizado licitações irregulares na Secretaria de Saúde do Estado e na Fundação Hospitalar. Cerca de R$ 4,2 milhões teriam sido desviados através do consórcio Nordeste para compra de respiradores que nunca foram entregues. Mais R$ 1,8 milhão para a empresa Troninformática de Parnaíba com o objetivo de produzir respiradores que também nunca apareceram. Funcionamento irregular do hospital de campanha a um custo elevado de aproximadamente R$ 25 milhões por apenas dois meses. O aluguel do Verdão a uma empresa que havia terceirizado o espaço junto ao próprio governo e, mais recentemente, o impedimento ao Ministério Público para investigar os supostos desvios de recursos da Fundação Hospitalar. Ao contrário disso, o governador continua utilizando indevidamente os recursos do Estado do Piauí para tentar se projetar nacionalmente com o objetivo de ser uma alternativa ao PT nacional em caso de impedimento de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial. O que deve ocorrer líquido e certo. Compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, marque amigos, familiares e admiradores e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.